Gente, eu acabei de falar no telefone com a menina Eu falei que ia dar um brinquedo pra ela, mas ela tá de caô O bonde tá boladão, ô, ô Ô menina, tá tranquilo? Se liga, gata Se liga no papo que eu vou te falar Porque eu sou o patati e você é o patata Ô menina, tá tranquilo? Se liga, mano Se liga no papo que eu vou te falar Porque se você não voltar, meu coração vai te buscar Sabe por quê? Sabe por quê, gatinha? Ah não, o brinquedo não Já tá fazendo falta aqui dentro do coração Ah não, meu brinquedo não Já tá fazendo falta aqui dentro do coração Meu Deus do céu, eu tava numa alegria Crente que essa mina ia ser minha raia Mas deu pra cor, o do x9 deu Ô gatinha, fica na fé de Deus Tu vai voltar, ela vai se alegrar Tu vai zoar com nós pode vir, ô tá, tá, tá E o negro é o patati, preste atenção Pode vir aqui nozinha, vem pro baile do pistô Ah não, o brinquedo não Já tá fazendo falta aqui dentro do coração Ah não, meu brinquedo não Já tá fazendo falta aqui dentro do coração Gente, eu acabei de falar no telefone com a menina Eu falei que ia dar um brinquedo pra ela Mas ela tá de caô, o bonde tá boladão Ô menina tá tranquilo, se liga gata Se liga no papo que eu vou te falar Porque eu sou o patati e você é o patata Ô menina tá tranquilo, se liga mano Se liga no papo que eu vou te falar Porque se você não voltar Meu coração vai te buscar Sabe por quê? Sabe por quê, gatinha? Ah não, o brinquedo não Já tá fazendo falta aqui dentro do coração Ah não, meu brinquedo não Já tá fazendo falta aqui dentro do coração Meu Deus do céu, eu tava numa alegria Crente que essa mina ia ser minha raia Mas deu pra cor, o que o x9 deu Ô gatinha, fica na fé de Deus Tu vai voltar, ela vai se alegrar Tu vai zoar com nós, pode vir Ô tá, tô, tá E o nego é o patati, preste atenção Pode vir aqui novinha, vem pro baile do pistô Ah não, o brinquedo não Já tá fazendo falta aqui dentro do coração Ah não, meu brinquedo não Já tá fazendo falta aqui dentro do coração